Olá turma, sejam bem-vindos a esta videoaula. Hoje nós estamos iniciando o módulo 3, nosso último módulo do livro. Estamos no capítulo 1, com o tema as tradições religiosas, corpo e pessoa. A gente vai ver um pouco o que está na página 100 e 105. Sua atividade são as páginas 100 e 102. A gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou fazer a leitura no livro, no meu livro. Vocês podem acompanhar, vocês devem acompanhar, na verdade, no livro de vocês. Eu peço que vocês peçam, tá? Só vai ter esse conhecimento, esse entendimento, se vocês pegarem. Então eu queria que vocês utilizassem esse livro. Eu acho que tem muitas vantagens. Você pega aí, vai frisando, marcando a parte que é mais importante para você, tipo o resumo, fazendo as suas anotações. Se necessário, também coloca no caderno, já serve para revisão esse assunto. Você vai colocando o que você entendeu, então a parte mais importante, trechos importantes. Você pode usar o marca-texto, pode usar o lápis, a caneta. Mas se quiser também ir copiando no seu caderno esses resuminhos, aquelas tarjetinhas, eu acho que também tem muitas vantagens. Na verdade, tem muitas vantagens, tá? Capitão, capítulo 1, as tradições religiosas. Corpo e pessoa, desculpa. Vamos colocar esta aula, assim como todas as outras, na proteção, pedir a proteção de Deus sobre também nossa vida. Pedir que esse conhecimento sirva para a nossa vida cristã, para que a gente não esqueça de Deus e também não fique desorientado ou alienado a uma concepção, mas que a gente busque, a gente tenha força de ir atrás da verdade, que sempre está em Deus. Obviamente não vai estar em uma religião, a verdade, tá? Mas vai estar sim em Deus e na pessoa de Jesus, com certeza. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em ditação, mas livrarem do mal. Amém. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou o vosso, a incomparável mãe, guardai-me defendendo como filho de propriedade vossa. Amém. Vamos trabalhar, isso é aberto do capítulo de vocês, tá? O homem não tem um corpo separado da alma. Aquilo que chamamos de corpo é parte da alma que se distingue pelos cinco sentidos. William Blake foi o autor dessa frase, e ainda temos a introdução. Desculpa. Ao longo do tempo, as religiões vêm buscando dar resposta a muitas questões que rodam nossos pensamentos sobre a existência do mundo e da humanidade. Para a tradição religiosa egípcia, por exemplo, a vida se eternizaria após a morte. Por isso, era preciso preservar e cuidar do corpo para receber a alma novamente. Você vê aqui a imagem de uma múmia. Esse processo de mumificação vocês sabem, né? Viram a história. Já estão no oitavo ano, então com certeza viu. Mas vale a pena ressaltar que a cultura egípcia, principalmente essa parte da espiritualidade, ela ainda hoje é bem marcante, mas no início de tudo era fortíssima. A crença muito rica, essa parte da mumificação dos faraós, da preparação do corpo, de não ter restrições em colocar adereço no corpo da pessoa, os melhores perfumes, as melhores joias, o melhor bálsamo. Tudo que fosse de melhor era colocado no corpo dos faraós, de quem tinha mais poder aquisitivo, não era de uma pessoa comum, não acontecia isso em todo o Egito de forma alguma, mas só para os poderosos, mas era porque esperando a outra vida, certo? Então, como diz aqui, a vida que vai começar depois da morte física, a morte daquele corpo ali. Então, até nas pirâmides, você vê aquela mega estrutura, não era para a pessoa viver ali, mas para colocar o corpo, viver entre aspas, depois da morte. Então, a preparação não era só a vida aqui na Terra, mas também após a morte, isso eles faziam muito bem. As indagações. Você já se perguntou quem você é e já se questionou se tem corpo e alma ou se é corpo e alma. Qual o valor de sua corporeidade? Por que é necessário valorizar a dignidade do ser humano? São três perguntas para a gente refletir, que você possa dar a resposta a si mesmo. Leitura, página 100. Corpo e alma. Acompanhe, né? Se não pegou o livro ainda, por favor, pegue, porque não vou colocar aqui dessa vez na tela. Essa metodologia vai ser você acompanhando através do seu livro. Eu quero que vocês peguem um livro, por favor. Ao longo de todo o tempo e história, diferentes áreas do conhecimento humano procuraram compreender a relação entre corpo e alma. Também as tradições religiosas deram suas respostas a essa questão. Ora como dualismo, ora como dualidade, ora superando as duas. As diversas tradições religiosas podem contribuir para a construção de uma sociedade que valoriza o ser humano como pessoa plena de direitos, especialmente o direito da vida. Mas de onde vem o conceito de pessoa? Você já pensou o que é ser uma pessoa? O ser humano sempre foi visto como um indivíduo singular, diferente de todos os outros seres. Essa singularidade é um dos pilares para o reconhecimento do ser humano como pessoa. Além disso, o conceito de pessoa engloba a dimensão da corporealidade, pois é pelo corpo que o ser humano é reconhecido como uma pessoa no mundo, na história, no tempo e no espaço. Realmente é isso, né? O nosso corpo nos define como pessoa, que é diferente do formato de um animal, de uma planta, de uma casa. Não tem como você ficar na dúvida se é uma pessoa ou não. Você olhou para ali, para algo que tem a corpo nesse formato que nós temos, ou parecido, né? Então, você sabe que é uma pessoa. Obviamente, não estou falando de padrão de beleza, nem de simetria, porque a gente sabe que tem pessoas que, vamos supor, que não tem uma formação completa, né? De dois braços, duas pernas. Mas, mesmo assim, você sabe, identifica que é uma pessoa. Na cultura ocidental, os judeus e os cristãos desenvolveram a personalidade como um atributo, uma qualidade tanto do ser humano quanto do transcendente. Para os judeus, Deus é pessoa, é pessoa e acessível. Os judeus acreditam que ele sempre acompanhou e acompanha todas as pessoas que se interessam pelo ser humano e se comunicam com ele das mais formas diferentes e surpreendentes formas. Esse jeito pessoal de Deus se comunicar está explícito na relação com Noé, Abraão, Moisés, etc. Concebida a imagem e semelhança de Deus, ao mesmo tempo, o ser humano é concebido como pessoa. Aí tem as duas questões da página 100, a atividade. E a página 101, vamos ler também, a noção de pessoa na tradição cristã. Acompanhe aí, tá? Desculpa. Na cultura ocidental, o valor absoluto do indivíduo como alguém singular, único, ganha importância a partir da revelação cristã. Assim como para os judeus, no cristianismo, o ser humano não é visto de maneira abstrata, universal, e sim como o ser concreto, criado a imagem de Deus. Deste modo, o conceito de pessoa foi sendo reafirmado também nessa tradição. Mas o que significa ser uma pessoa para os cristãos? Aí tem a resposta aí, tá? Você vai procurar. Já no próximo capítulo eu não vou ler, mas se você não está com o livro, eu insisto ainda, por favor, que pegue o livro. Eu já vou pular para a última parte, que é os três últimos pontos. Abrir-se ao mundo, abrir-se aos outros seres humanos e abrir-se a Deus. Não, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar toda essa parte para a próxima aula, porque agora nós vamos assistir a um pouquinho, o complemento dessa questão de corpo e alma, na versão cristã. Estamos dentro do tema da tradição cristã. Vão ter outras versões, obviamente. Eu não quero aqui dizer que esta é a única verdade, tá? E que você vai descartar todas as outras. Eu não posso fazer isso. Não posso, infelizmente, ou felizmente, não posso fazer isso. Mas que você se baseie no que o padre vai falando, mas não é obrigado a ser a fé católica. Não é isso que eu estou falando. Isso aqui é cristã. Está aqui o padre, a gente sabe que é do cristianismo, do catolicismo, mas vai servir para todos os cristãos. O que ele fala aqui é uma versão, uma explicação sobre essa parte, tá? Então vamos lá. Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta do Tales, que quer saber qual é a diferença entre corpo, alma e espírito, conforme se encontra na Sagrada Escritura. Na verdade, nós encontramos no Novo Testamento essa distinção entre corpo, alma e espírito somente na primeira carta de São Paulo, os Cessaronicenses, lá no último capítulo, capítulo 5, versículo 23. São Paulo fala muito claramente que nós sejamos guardados, protegidos para Deus como um todo, corpo, alma e espírito. Pois bem, para a gente entender essa realidade, nada melhor do que irmos ao Catecismo da Igreja Católica. E aí você mesmo pode estudar em casa, no Catecismo, a partir do número 362. E especificamente essa questão do corpo, alma e espírito é tratada no número 367. Eu vou procurar resumir para você e explicar os pontos mais importantes. Em primeiro lugar, existe hoje em dia uma certa tendência entre os teólogos modernos de dizer que nós não temos alma. Por quê? Porque isso é uma visão dualística, platônica e que na verdade isso não tem nada a ver com o pensamento bíblico, o pensamento dos judeus. Errado, falso. Aqui nós precisamos entender a Bíblia como um todo. Em primeiro lugar, vejamos que no Antigo Testamento, durante muitíssimo tempo, não se falou de ressurreição dos corpos, ressurreição das pessoas, mas muito pelo contrário, se acreditava que a pessoa vivia no Sheol, uma alma ou uma sombra, os refaim, que viviam de uma forma, digamos assim, umbrátil, uma existência que era mais uma sombra do que uma existência verdadeira. Aos poucos no Antigo Testamento, Deus foi revelando que aquelas sombras, as pessoas que viviam no Sheol, ou seja, nos infernos, nas regiões abaixo da terra, na verdade continuavam tendo personalidade e que os bons eram abençoados por Deus e que os maus eram punidos. Pois bem, essa realidade que uma pessoa termina a sua vida e é recompensada do outro lado, embora ainda não houvesse ressurreição dos mortos, está bem clara no Antigo Testamento como um segundo passo já na época dos profetas. E um terceiro passo, ainda no Antigo Testamento, começa a surgir então, somente aí, o conceito de ressurreição dos mortos, em que nós morremos, sim, mas no fim dos tempos, o corpo e a alma irão se unir e haverá a ressurreição dos mortos. É nesse contexto então que nós encontramos a entrada no Novo Testamento. Jesus coloca claramente que nós, quando morremos, estaremos com Deus. É aquilo que ele diz quando se refere ao bom ladrão na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas é evidente que aquele ainda hoje só podia dizer respeito à alma do bom ladrão porque o seu corpo iria ser sepultado assim como o corpo de Jesus também o foi. E é assim que, se nós formos olhar o dado do Novo Testamento, nós iremos ver claramente que, quando uma pessoa morre, existe uma punição eterna ou uma recompensa eterna, mas no fim dos tempos haverá também a ressurreição dos mortos. Então, aí nós temos claramente uma questão de distinção entre corpo e alma. O Catecismo nos diz que o corpo e a alma são uma só natureza humana. Não são duas naturezas que se unem, como se nós fôssemos uma espécie de anjo amarrado num animal. Nada disso. Nós somos uma só realidade. E com a ruptura desta realidade única, chamada morte, algo de terrível acontece no ser humano. Algo que não deveria acontecer, que não estava nos projetos de Deus. Mesmo assim, nós somos corpo, nós somos alma. A alma é esse princípio espiritual, o corpo é a realidade material. Muito bem. Até aí é a nossa fé. Então, por que é que São Paulo fala de corpo, alma e espírito? Em primeiro lugar, a Igreja, com toda clareza, nos diz que não são duas almas. Não é como se nós tivéssemos a alma e o espírito como duas realidades separadas. Não. Trata-se de uma realidade só. Corpo e alma são o ser humano e o ser humano só tem uma alma. É condenado o erro, a heresia de pensar que nós temos duas almas como se fosse alma e espírito, duas coisas bem separadas. Não. Nada disso. Então, para entender o pensamento de São Paulo, como é que nós podemos compreender? É que existe, na alma humana, veja só, na única alma humana, o lugar onde Deus habita. Então, é aqui que nós podemos chamar de espírito esta realidade sobrenatural que está em nós. Então, nós que somos filhos de Deus batizados, somos corpo e alma como qualquer ser humano. Mas, pelo fato de sermos templo de Deus e de Deus habitar em nós, existe em nossa alma um lugar, veja, a palavra lugar aqui é evidente, é uma analogia, não é? Um lugar onde Deus habita. então, poderíamos dizer que onde Deus habita enquanto Espírito Santo com E maiúsculo é aquilo que nós chamamos de Espírito com E minúsculo. A minha alma ela é responsável por tantas coisas. Eu tenho a minha inteligência, a minha vontade, não é? Eu tenho as minhas fantasias, nem tudo isso é o lugar onde Deus habita. Mas, na alma existe um lugar onde Deus está. Então, é aquilo que em mim sou tão eu, tão eu, que já não sou mais eu, diria Santo Agostinho. Ou seja, interior íntimo meu, aquilo que está mais dentro do que o meu próprio íntimo. É aí que nós vemos o Espírito, aquele lugar da alma onde habita o Espírito de Deus. Porque nós não somos só seres humanos abandonados a nós mesmos, natureza pura. Dentro da nossa natureza pura existe uma outra natureza que não é, digamos assim, não a deixa totalmente abandonada a si, pura. Nós temos o sobrenatural, nós temos a presença de Deus em nós. Portanto, não existe natureza pura, existe a natureza agraciada por Deus. Que nos pagãos é a graça de Cristo que está lá e em nós batizados isto toma uma consistência ainda maior porque podemos e temos o dever de reconhecer somos filhos de Deus, templos do Espírito Santo. Finalizamos aqui nossa aula com a explicação do Padre Paulo e finalizando temos quero dizer que Deus é mais vai dar tudo certo a gente vai continuar esse capítulo tem muita muito que se aprender mesmo que aos poucos vamos resumindo vamos vou sempre colocar uma referência para que vocês entendam de forma melhor não só através da leitura mais um complemento e grande abraço até a próxima aula